Chegando uma frente fria, mais uma aqui na região sudeste, teremos chuva, qual a expectativa? Bem-vinda. Oi Tiago, oi Adriana, bom dia a vocês, bom dia a você também que acompanha a Jovem Pan. Temos uma semana novinha, assim como a Adriana falou logo no começo do Jornal da Manhã, e é verdade, quarta-feira de feriado, muita coisa acontecendo essa semana, e assim como o Tiago disse, sim, temos uma nova frente fria. E essa semana será marcada pelo vai e vem das frentes frias, inclusive, ora frente fria pra cá, ora frente fria pra lá, e é o que já acontece nesta segunda-feira. Temos uma frente fria que saiu ali da região sul do país, se encostou ali na costa da região sudeste, já provoca chuva, desde o estado de São Paulo, sul de Minas, algumas áreas também do sul de Mato Grosso do Sul, e até mesmo da região sul, como é o caso do Norte Gaúcho, Santa Catarina e também do Paraná. Na região sul, além de provocar chuva, tem diminuição na temperatura, o tempo fica mais fechado, temperatura mais gelada mesmo. Na região sudeste, a temperatura até que não cai tanto, fica ali na casa dos 20, 21 graus em alguns pontos. No estado de Minas Gerais, ela sobe ainda mais. Inclusive, quase todo o território mineiro nesta segunda-feira tem previsão de tempo firme, assim como boa parte da região nordeste do país também, e o Tocantins. Rapidamente, passando pela região norte, a gente observa que tem sim previsão de chuva, mas aquela chuva que vem durante a tarde, aquele temporal, que intercala com períodos de sol e muito calor. Vamos às máximas, olha só. Belo Horizonte hoje tem máxima de 30 graus. São Paulo, capital paulista, máxima de 21 graus. Em Goiânia, máxima de 35. Você que está em Cuiabá, muito calor, com máxima de 34 e 37 graus em Palmas. Na capital paulista, a gente observa esse vai e vem da chuva, olha só. Hoje a máxima chega aos 21, ainda chove nesta segunda-feira. Amanhã a previsão também pode ser de chuva durante a tarde, mas a máxima já sobe, chega aos 26. Olha o 12 de outubro, feriado para você paulistano, com máxima de 29 graus. Pode chover durante a tarde, mas vai ser um dia extremamente agradável. Essa chuva não tende a atrapalhar o feriado do paulistano. Na quinta-feira, temperatura alta também. Eu chamo atenção para as mínimas. Olha como as mínimas não ficam mais tão baixas aqui na capital paulista. O paulistano já acorda com uma temperatura mais agradável. João Pessoa. João Pessoa com máximas passando facilmente dos 30 graus até a quinta-feira. E temos Belo Horizonte. Belo Horizonte também com uma surpresinha aqui nessa temperatura alta. 30, 31, 32. Tempo firme e sem chuva em Belo Horizonte. No decorrer da programação, a gente conta mais destaques do tempo para esta semana. Tiago e Adriana. É isso. Paula Nobre com a previsão do tempo. Você vai voltar daqui a pouco no Jornal da Manhã. Até.